Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, concurso Marinha 2021-2022 para Fuzileiros Navais. Então você que se inscreveu nesse concurso, a data da prova já foi aí divulgada pela Marinha, então você tem que acessar o site oficial pra você conferir lá, tá bom? Qual é a data? Você pode falar? Posso falar, claro! Eu digo pra você acessar o site oficial, por quê? Porque ali você vai acompanhar tudo sobre o concurso, tá bom? Então, a data está prevista pra 9 de julho de 2021, né? E tem que acessar sempre, pode mudar? Pode mudar, mas acredito que a prova vai sair nesse dia mesmo, tá? Então nessa reta final, eu te recomendo fazer o quê? Questões, peguei questões aí de português, matemática, faça o máximo de questões que você puder. Esse é o melhor caminho, tá? Ah, Rodrigo, eu nem estudei ainda. Então, ó, pega uma boa teoria, dá tempo, mas faça questões. Porque no dia da prova você vai fazer o quê? Você vai fazer questões, entendeu? Então você precisa fazer muitas questões. Pega aí na descrição desse vídeo, tem uma postila muito boa, o concurso da Marinha, né, pra fuzileiros atualizados aí. Confira lá, beleza? E pega questões. Lá no site do que concurso, você consegue provas anteriores, que é importante você pegar provas anteriores e resolvê-las. No próprio site da Marinha também, você consegue pegar as provas anteriores e resolvê-las, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!